Coordenadora Geral da Comissão COVID-19, Odete da Silva Viegas, o assunto é a conferência de imprensa e o Salão Centro, Médio Palácio das Ciências, Caicoli, segunda-semana. Odete, o paciente é bem mais isolado e a Veracruz, e a Louron Rua Nulo, Ressignan, Fula Agosto, também é positivo com a COVID-19, e a testa da rua não é resultado negativo. No Né Cidadão Né, Fila Onaba Uma, e a Louron Rua Nulo, Ressignan, Fula em setembro Né, também é a condição recuperada. Dados atuales para a Covid-19 e o Timor-Leste. Número teste, Ramos 6.718, Renda resultado, 160. Ema recuperada, Ramos 27 pessoas. Baixa ou Rensei, Lai. Resultado negativo, Roussetes, derroto, Ramos 6.531. Total, Ramos 609, Iradile, 490. Nomós, Iram, Município, 119. Autocarantina, Ramutuk, 88 pessoas. Iradile, Maibé, Iram, Município, Lai. Passa na Quarantina, 14 dias. Tôo em Lóron, Ramutuk, 4.228 pessoas. Iradile, 3.553. Nomós, Município, 675. Aproveitamos a oportunidade, Aproveitamos a oportunidade, Aproveitamos a oportunidade, E ter pacientes, E ter pacientes, E ter pacientes, E ter pacientes, E ter pacientes. E ter pacientes, 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 A CIDADE NO BRASIL